Olá amigos, meu nome é Márcia Luz e hoje eu estou falando com vocês do lugar mais mágico e mais fabuloso do mundo para mim, em frente ao castelo da Cinderela. Nós estamos no Magic Kingdom em Orlando, nos Estados Unidos, o parque mais significativo, mais importante da Disney, onde toda a história aqui em Orlando começou e o castelo da Cinderela e esse parque é o símbolo da possibilidade de transformar sonhos em realidade e para mim ele tem um significado muito especial porque ele foi muito forte na minha vida. Alguns de vocês conhecem a minha história, eu vim de uma origem muito simples, meu pai era trabalhador no Porto de Santos, a minha mãe dona de casa, nós sempre moramos em apartamento alugado porque meus pais não tinham dinheiro para comprar casa própria, nós não tínhamos carro e nem telefone porque na minha época aquilo era uma coisa muito cara. Mas eu tinha um sonho de criança pobre que era conhecer a Disney, que era estar na frente do castelo da Cinderela. Eu tinha certeza que o dia que eu realizasse esse sonho todos os outros seriam possíveis porque esse era o maior de todos e há vários anos atrás eu consegui realizar esse sonho e de lá para cá sempre que eu posso eu repito a experiência. É realmente muito especial estar aqui na terra da magia e eu quero contar para vocês como é que a menina de origem pobre conseguiu realizar esse sonho. Simples, eu descobri qual é a fórmula, a fórmula para transformar sonhos em realidade. Dois ingredientes, o primeiro foco, você precisa ter clareza do que você quer alcançar na sua vida porque se você tiver essa clareza todo o resto fica mais fácil. E o segundo ponto, determinação. Sim, os obstáculos aparecerão sim, mas se você tiver certeza que é isso que você quer, você vai batalhar para transpor obstáculos. Assim como o Walt Disney, o criador de tudo isso. O Walt Disney não foi um grande desenhista, o Walt Disney foi um grande sonhador. Ele acreditava que tudo que você quiser você pode transformar em realidade. Basta querer e nunca deixar de sonhar. E hoje aqui com as minhas filhas, a Juliana de 9 anos, a Natália de 13 anos, é muito bom poder estar realizando esse sonho e poder conversar com vocês e dizer, lutem, acreditem, corram atrás de tudo que vocês querem realizar, porque a realização dos sonhos depende apenas de cada um de nós. Um grande abraço e até a próxima.